A gente fala também mais sobre a Associação Atlética Francana, que foi derrotada ontem, nós falamos no JR23, 4x1 para a equipe do Guarani e no mesmo grupo da Francana ficou 0x0 o Grêmio e a equipe do Cruzeiro. A Francana volta a jogar na quinta-feira contra a equipe do Cruzeiro de Arapiraca, do Alagoas. Está aí os melhores momentos da partida e os gols do jogo de ontem, como a gente teve o final da partida justamente no horário que estava acabando o jornal, a gente não trouxe os gols ontem, mas estão aí os gols do time do Guarani e o gol da Francana. A Francana fez uma boa partida, a gente vê aí ações da veterana que foi ao ataque, faltou um pouquinho mais de força, alguns chutes, um pouquinho mais de precisão, inclusive vai sair o gol da Francana. Aí, nesse momento aí a Francana consegue um empate em 1x1. O time jogou bem, viu Samuel Cins? Apesar da derrota por 4x1, o resultado do placar não revela necessariamente o que foi o jogo dentro de campo. A Francana, inclusive, teve mais oportunidades de gols do que a equipe do Guarani, mas o Guarani foi mais preciso, conseguiu converter aí as quatro chances. Essa cabeçada aí quase que a Francana marcou o seu segundo gol. Nesse momento aí sofreu mais um terceiro gol, depois desse lance, e acabou sofrendo o quarto gol, numa bola que foi toque na mão e foi um pênalti anotado pela arbitragem. E aí a gente vai ter, depois desse é o terceiro gol do Guarani, e na sequência sai, portanto, o quarto gol que foi com a cobrança de pênalti. Bom, de toda forma, a Francana vai tentar aí se recuperar diante do time Iarapiraca, não é? É o Cruzeiro que vai jogar, portanto, depois de amanhã com a Francana. E a gente torce esse momento do pênalti para que a veterana consiga vencer e ficar com chances, né, na última rodada de classificação para a segunda fase da Copinha, né, Samuel Cins? Só a vitória interessa para a equipe da Francana na próxima rodada, para continuar viva ainda. Tem o Grêmio, a equipe do Cruzeiro e o Guarani. O Guarani com essa vitória é o primeiro colocado do grupo.